E aí galera, firmezinha, seguinte, passando aqui pra mostrar pra vocês um pouco do meu dia a dia Agora nessa época de pandemia, como não tá tendo os shows, a gente de alguma forma tem que fazer o giro de dinheiro Tem que fazer a entrada de dinheiro, porque as contas vêm todo mês ali, vem água, vem luz, telefone, internet, vem tudo E como a gente não tá fazendo mais os shows, a gente tá parado pelo fato da pandemia Vim hoje mostrar pra vocês, né, conversei com o cara e ele falou, cara, mostra tua história na internet Que eu acho que isso daí é bem legal, você tá fazendo uma coisa bem interessante Então hoje eu vim mostrar pra vocês, né, foram cancelados aí três shows meus E agora na virada também foi cancelado mais um show Então assim, tá bem complicado, né, de ganhar dinheiro com os shows Então a gente tá se moldando e essa moldagem, hoje eu vou mostrar pra vocês Como que eu me moldei pra conseguir fazer o giro, né, galera, porque tudo tem custo, né Vídeos precisam de edição mais aprimorada, isso tudo tem custo, né Então assim, hoje eu vou mostrar pra vocês como está sendo o meu dia a dia Como que eu tô fazendo pra levantar grana, né Pra quando voltar, né, a gente tá aí sempre aparecendo com o pessoal Pra quando voltar a gente voltar no hype, né, conseguir as festas de novo, os festivais Tocando aí nas festas top aí, também nos bailes aí, nas cidades aí E eu vou mostrar pra vocês hoje aqui como que eu tô fazendo, beleza? Então vem comigo aí que hoje vocês vão ver como que está sendo o dia a dia do Copeste O que é isso? Então pessoal, fiz uma parceria com uma gráfica E também fiz uma parceria com uma papelaria A papelaria é onde eu compro o CD, um pouco mais em conta E a gráfica é onde eu faço a impressão do CD Mas tudo isso já é pré-fabricado em casa Eu faço a parte da arte designer para criar o CD Que é uma forma fácil de colocar uma folha de sulfite que eu dobro e vira uma capa de CD Então sim, tem vários parceiros que estão aí no apoio Também tem algumas pessoas que patrocinaram para eu começar a fazer o CD E na verdade é o quarto CD Então sim, agora eu voltei com ele por causa da pandemia Porque não está fazendo shows Então é uma forma de arrecadar Vamos comigo? Vamos lá na gráfica agora E vamos ver como eu faço essa fabricação do CD Bora lá? Então partiu Cinto de segurança, né galera? Muito importante Não saia de casa sem cinto de segurança A dica do dia, pessoal Bora lá? Então vamos, hein? Partiu Arrinha Vem com a vida inteira Vem com a vida inteira Vem com eu não posso parar Então, já deixei as capas ali pro Gabriel fazer Ele manja demais A empresa dele é muito foda Copmac, pra quem quiser conhecer Eu vou deixar a descriçãozinha aqui O telefone dele aqui embaixo É só ir lá fazer com ele também o material Então pessoal, é o seguinte Tô voltando aqui na Copmac Eu deixei aquela hora as capas pra ser feita As cópias E agora eu tô voltando pra ver o resultado Vamos ali falar com o Gabriel, vamos ver como ficou As cópias, vamos ver como ficou o nosso CD Beleza? Fala Gabriel Firmezinha? Olha que firmeza, tá pronta aqui Tá aqui a nossa Nossas capas dos CDs Vou até mostrar aqui pra vocês como ficou Olha só que firmeza Essa cópia irada Olha só, não tem nenhum defeito na cópia Perfeita, hein? Aqui tem os apoios, né? Bravo Arts, Bar do Pinguim O Unitec Eletrônica e a Império Que é lá de Matinhos E também a Copmac aí que fazia na parceria Valeu? Agora que nós temos a capa E vamos agora atrás do CD, né? Da mídia Passei lá na empresa que eu faço a parceria do CD E não tem nenhum CD lá pra vender Eu comprei todos já, né? Então eu venho comprando CD há muito tempo E acabei eliminando todos os CD da loja Eu vou passar em algumas lojas agora Pra eu conseguir ver Pra ver se eu consigo os CDs Mas não é com a minha parceira, né? Então Daí eu vou mostrar só os CDs pra você Como que eu gravo Porque Como não é uma loja parceira Eu não vou estar gravando, beleza? Vamos lá E vou mostrar pra vocês Como eu faço a gravação desses CDs, beleza? Acabei passando lá na Unitec Chegando lá O Rodrigo lá O dono da Unitec Falou que tinha os CDs Parceria Acabou me dando os CDs Então O investimento do CD dessa vez Não foi necessário Pelo fato da O Rodrigo aí Ele sempre tá fortalecendo Que é Esse parceiro aqui nosso Tá? Unitec Eletrônica Aqui de Campo Mourão Sempre tá ajudando Então mais uma vez O Rodrigo tá Fazendo uma boa ação pra nós Então quer dizer que Falta pouco Agora eu vou pegar No computador Vou fazer as gravações E amanhã Hoje não deu Infelizmente Já é Tarde da noite Hoje não deu Pra sair trabalhar Por causa da correria Muitas coisas Vou Tá Amanhã Saindo pra rua Mas o mais importante De tudo Aqui né A matéria-prima tá aqui E hoje nós vamos passar A noite gravando aí Demora em torno de Doze, quinze minutos Pra gravar cada CD E como Eu comprei Trinta capas E tem trinta CDs Então Vai 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 demorar um pouco Mas amanhã com certeza De manhã Já vamos tá na rua Fazendo tudo Esse tete a tete Com o CD E passando música boa Pra galera né Fazendo a galera Conhecer nosso trabalho E conversando com o pessoal Fazendo parte do 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 Social Fazendo o treino pessoal Para as mídias sociais O CD Ele ajuda de várias formas Até tem Que é recolver Que não sei se vocês vêem Aqui no vídeo Entende? A pessoa pode acessar na hora Então eu tô na rua Com o celular Acessa As minhas redes sociais Então assim É um tete a tete Bem legal Essa parte do CD E amanhã Vocês vão ver Então Beleza? Valeu galera Vou passar a noite aqui gravando Vou gravar aqui Uns videozinhos Com a música Pra vocês Verem mais ou menos Como que é Mas é isso aí Hoje Correria não deu tempo Mas amanhã Nós estamos na rua Valeu! O CD Ele faz uma conferência Daí coloquei a quantidade Verificar dados Após a gravação Né? Que Essa daqui É uma confirmação a mais Pra gente Ter certeza Que realmente O CD Foi gravado inteiro E coloco Aqui no cantinho Aqui gravar Gravou Agora já começa A passar todos os dados Aqui A porcentagem De quantidade Que ele está sendo gravado Né? Aqui no cantinho Aqui E vai todas as minhas Ali É o que agora A gente espera Beleza? E bate na mente Alucina O baixo Essa peca Vamos chegar ali Vamos ver se vai dar certo Partiu hein Bora lá Bora lá Bora lá Legal Já vamos ver se vai dar certo . . . . . . . Cara, vai lá ver, né? Você é só só, né? Você é só pra você, hein? Cara, eu tô com a pessoa que eu quero ajudar. Trabalha disso, então. Vai tomar a nossa pessoa. A pessoa que eu quero ajudar. Olha, mano. Obrigada, hein? Olá. Olá, rapaziada. Tudo bem, meu Deus. Olá. Aí, galera. Deu certo. Só aqui conseguimos R$40,00 numa abordagem só. Vamos com a próxima, né? Porque isso aqui é o dia inteiro, né? Começa 8 horas da manhã, para só 11 horas da noite. Então, pessoal, esse é um pouco do meu dia a dia, né? Da pós-pandemia aí que rolou. A gente não tá podendo tocar, então eu tô fazendo esse trabalho, né? Que é da venda do CD. Graças a Deus, Deus tá abençoando bastante, assim. Eu tô conseguindo meus objetivos, né? Com a parte do CD. Além de estar ganhando o dinheiro que me incentiva a pagar minhas contas, fazer meu giro do mês, né? O meu giro mensal. Também consigo divulgar muito minhas músicas, né? Fico mais conhecido na cidade. E com isso, sempre rola uma data, um trabalhozinho aqui, um trabalhozinho ali. E vai fortalecendo pra caramba. E quero agradecer a todos vocês que ficaram aí até o final. E fiquem ligados aí. Metralha no like. Segue no canal aí, que ajuda demais, né? Que agora o objetivo é fazer com que o YouTube dá uma renda também. Até por isso de estar fazendo esses vídeos um pouco diferenciados. E se inscreva aí. Dá o like. E tamo junto, hein? E fiquem ligados que vai ter mais vídeo, hein, pessoal? Valeu, hein? Obrigado mesmo. Aquele abraço. Um beijo no coração de vocês. Valeu!